Música Amigo assinante da NET, você que assiste a TV Sete Lagoas, canal 13 Estamos de volta direto do Clube Náutico Colosso Campestre Para mais um jogão da Copa Náutico de Futsal Hoje mostraremos para você, na categoria Sênior, Senhor dos Pastéis enfrentando a Tesselagem Sete Lagoas Já está na Tesselagem Sete Lagoas, é a que joga aí de camisa amarela e verde, essa aí que está com a bola Do outro lado, Senhor dos Pastéis Multichaves Aí tocando por ali, o Maurício Marcelo O toque lá, para ninguém, a bola acaba saindo, é lateral Para a equipe do Senhor dos Pastéis Multichaves Este aí é o Zezé Zezé vai tocando aqui pela direita Marcelo da Copercelta Vereador da Copercelta Zezé O toque com o Alexandre, já dominou, tenta a finta ali, o toque Bate na zaga, acaba voltando para ele Começa novamente com o Zezé Este aqui é o Vamberto É lateral para a equipe do Senhor dos Pastéis Zezé, Alexandre Marcelo Aí tocando aí, com os toques rápidos, a equipe do Senhor dos Pastéis Zezé Marcelo já passou Zezé dá um chute de longa distância Para fora Sem perigo nenhum lá para o Pedro Olha o toque A sobra ali com o Vamberto Toca um pouco mais atrás, recebe novamente E ele dá um chute ali que bate No Marcelo, é lateral Para a equipe do Senhor dos Pastéis Olha a boa bola para o Marcelo A batida de longe Tira de pé ali o Pedro Marcelo Dá um chute para cima Sem perigo para o goleirão Pedro Da equipe da Tercelagem Sete Lagoas Vai para o ataque Olha o bom toque lá pela direita Acabou ali, se enrolou na bola Perdeu uma grande chance agora O Marcelo Olha lá, roubada de bola do Jânio Toque A sobrada de bola ali E o chute do Marcílio Marcílio Só ele e o Thiago Melhor para o Thiago Fez uma defesaça agora Zezé É ele contra o Marcelo Melhor ali para o Zezé Ele dá um toquinho Acaba colocando para a lateral Marcelo A sobra de bola com o Vamberto Vai pela esquerda O chute Dá um tapa nela ali O Pedro Colocando para escanteio Até o momento Tudo igual por aqui Olha a batida ali Chegava o Marcelo É mais um lateral Olha o Marcelo Escorrega ali Sem perigo E ele reclamou Está molhado ali Realmente Quando está molhado O pessoal escorrega E é um perigo Começa tudo novamente Vai tocando aí A equipe Da tercelagem Sete de agosto Olha lá Vai para o ataque A bola acaba batendo na zaga E é Lateral Marcelo Olha ali o chute Do Jânio Acaba batendo na zaga E a bola acaba saindo Para escanteio É escanteio Para a tercelagem Sete de agosto Chegava o Jânio Melhora ali Para o Vamberto Coloca para a lateral O juiz está dizendo Que o lateral É a favor do senhor Dos pastéis Zezé Vai tocando o Zezé Toca ali Pelo meio A sobra com o Marcelo Vamberto Olha lá Vai fazer a finta Toca para trás Chega lá o Zezé A bola prensada Ali no Marcelo Olha lá Pode sair o gol Jânio Se enrola todo Sobra de bola Ali do Alexandre Vai para cima Na disputa Melhor para a equipe Da Tesselagem O Zezé Dá um chutão Muito forte Vai para cima Tudo igual Zero a zero Vai tocando aí A Tesselagem Sete de agosto Sete de agosto Marcelo Tesselagem Sete de agosto Sete de agosto É o nome aí Da equipe Do nosso grande amigo Lobão O Lobão Que é candidato A presidente Do Clube Náutico Nas próximas eleições De um lado É o Lobão Que está aí Há quatro anos Como Vice-diretor De esporte Olha ali Mais um ataque A bola acaba Batendo na cabeça Do Zezé Escanteio Batido Para ninguém E o Lobão De um lado Do outro lado O Fernandinho Por enquanto São as duas chapas Que disputam A presidência Aqui no Clube Náutico Começa mais uma vez Aqui pela esquerda A equipe Da Tesselagem Sete Lagoas Recuperação aí Com o Marcelo Alexandre Olha lá Boa finta Limpou Tocou para o Vamberto Mas não chegou nele Olha lá Boa bola A sobra aqui É com o Marcelo Agora sim Alexandre O toque lá Chega o goleirão Salvando agora Intercepção ali Do Pedro agora Milagrosa Olha lá O chute Forte Prensado ali Do Zezé Tá ele aí Batida Batida Defesaça ali Do goleirão E sai jogando A equipe Na Tesselagem Sete Lagoas Jânio Ele e o goleiro No toquinho A bola acaba saindo Para fora Um bom ataque Aqui agora Vamberto É lateral É lateral Para a equipe Do Senhor Dos Pastéis Vai tocando lá O Vamberto Carrega a bola Carrega a bola Vai tocar um pouco Mais atrás Aqui com o Washington Acaba de entrar No lugar do Marcelo Olha lá A finta Tira ali A zaga é lateral Lá pela esquerda Alexandre O toque Para ninguém Se recupera A Tesselagem Sete Lagoas Jânio Boa bola Tira a bola Tira a bola Ali o Washington Na hora H Washington não Que não é o Washington É o O Vamberto Parece que tirou Olha lá Bom ataque A bola acaba saindo É lateral Para a equipe Da Tesselagem Sete Lagoas O chute Agora Do Rodrigo Só estava ele E o goleiro Perde uma grande chance Alexandre Bom toque Aqui pela direita Chute prensado A bola acaba saindo Vai tocando ali O Jânio Distribui lá pela esquina Pela direita Recuperação com o Alexandre O toque aqui Pode sair o chute O chute ali Muito mal Acaba saindo A direita Do goleiro É só reposição Olha ali o Jânio Tentando dar um toquinho Por debaixo Acaba recebendo A falta É falta É falta Do ataque A versão Que bola é essa Boa bola Bom chute Olha a finta Do Marcelo Boa bola Toca para o Jânio Recupera o Washington Vamberto Faz a finta Boa bola Pode sair o primeiro Olha a finta Tira ali o Marcelo Na hora H O Marcelo Coloca para a lateral Olha o toque Para o Vamberto Tenta ali A linha de fundo Mais um lateral É mais um lateral Para o Senhor dos Pastéis Começa tudo Com o goleiro Thiago Alexandre Lá pela esquerda Zezé O toque com o Vamberto Não consegue dominar É reposição Para a tesselagem Sete Lagoas Copa Náutico De futsal Direto para você Do Clube Náutico Colosso Campestre Aqui na tela Da TV Sete Lagoas Canal 13 da NET O canal da Cidadania Sempre com você Com a melhor programação De Sete Lagoas E você sabe Aqui também Você confere O melhor do esporte Da nossa cidade Sempre de 11 Ao meio dia Ao vivo E também De sete Às oito da noite O tempo esportivo Com certeza As melhores reportagens Os comentaristas Mais completos Da cidade Levando para você A informação De primeira mão E é lógico Mastigando para você Explicando tudo Como acontece O futebol De Sete Lagoas Minas Gerais E de todo o Brasil Tempo esportivo Você só confere Aqui na TV Sete Lagoas O programa Que é líder De audiência Vai descendo ali O Vamberto Toca aqui Um pouco mais atrás Com o Thiago Zezé Vamberto Tenta a finta Protege ali Devolve para o Zezé Está muito marcado Hein Alexandre Já recebeu um toquinho Ali do Marcílio É lateral Para a equipe Da Multichaves Alexandre Dois contra um Ali Melhor para a zaga Na pressão Acabou Apitando a falta De ataque Do Alexandre Marcílio Toca curtinho Aqui com o Marcelo Vai na tabelinha Ali os dois A bola esticada Lá pela direita A bola acaba saindo É lateral Já batido ali Para o goleirinho Thiago Vamberto Pela esquerda Tenta a finta Na proteção Ali a bola chega No Alexandre É lateral Acaba caindo ali O Washington Recupera a zaga Vai ali o Zezé Vamberto Vamberto Estamos chegando aí Na metade Do primeiro tempo Alexandre Tenta limpar O toque de calcanhar Para o Zezé A zaga A zaga dá um toquinho Ali Acaba se safando Alexandre Tenta o Vamberto Aí a bola Acaba saindo É lateral Para a equipe Do Senhor dos Pastéis O toque ali Para o Alexandre A bola Acaba batendo A mão De um Depois de outro E o juiz Está dando falta A favor Do Senhor Dos Pastéis Multichaves Realmente A bola bateu Primeiro Na mão Do zagueiro Isso ficou claro Aqui Para a gente Que está De frente Para a jogada Vai se posicionando O Zezé E também O Vamberto Parece que está melhor Para o Zezé Autoreza Vai passar O Vamberto Chute Em cima Do Marcelo Que estava na defesa Ali Na barreira A bola Acaba saindo Ali É lateral Lateral Batido Para o Vamberto Olha lá Sobra O chute Prensado Do Washington É escanteio Para a equipe Do Senhor dos Pastéis Chega ali Com falta O ataque Agora Washington São quatro faltas Da equipe Do Senhor dos Pastéis Marcelo O toque Lá na direita A bola Acaba batendo Ali E saindo É lateral Para a Tesselagem Sete Lagos É o time Do Lobão Desce agora A tesselagem Chute fraco Chute fraco Agora De perna Na esquerda Sem perigo Nenhum Para o goleirão Thiago Vai ali O Vamberto Chega na proteção Ainda o Vamberto Rodrigo Está em cima Dele Acaba perdendo Ali Saiu com bola E tudo É lateral Para a equipe Da tesselagem Sete Lagos Vai na disputa Ali Olha o cruzamento De cara Ali Tropeçou Na hora H E acabou Que realmente Ficou no lucro Agora o Senhor Dos Pastéis Multichaves Ia para o ataque Ali Mas a bola Acaba saindo É lateral Para a equipe Da tesselagem Sete Lagos Marcílio Começa tudo Lançamento Boa bola Não consegue Dominar Agora Mais um pouquinho Ele entrava Com bola E tudo Vamberto Vai para o ataque Agora Alexandre Toque com Vamberto Dá um chute Ali Prensada A bola Acaba saindo É escanteio E isso Daqui a pouquinho Porque o pessoal Está pedindo Um minuto De tempo Bola em jogo Novamente Olha lá O toque Calcanhar Ali para o Vamberto Tenta a finta Na proteção Rodrigo Acaba cedendo Mais um lateral Foi batido Ali O Alexandre Não foi nela Ficou olhando A bola Acabou saindo Aqui Do lado De cá É lateral Agora Para a equipe Da tesselagem Sete Lagoas Chegamos Já aí Quase É o final Do primeiro Tempo E vão Empatando As duas Equipes Até agora Nem um gol Zero A zero Isso aí É um dos únicos Jogos Que a gente Fez aqui Demorou tanto A sair o gol Depois que sai um Também Aí o pessoal Dispara Olha ali A sobra O chute Do Rodrigo Chutou Para cima Desce mais uma vez O Alexandre Agora pela direita Tem dois Em cima dele Tenta na proteção Ali Acaba saindo Com bola E tudo É reposição Para a tesselagem Sete Lagos Do goleirão Pedro Olha o bom toquinho Lá pela direita O chute Do Rodrigo Chuta Para fora Mais uma vez Washington Alexandre Tenta a finta Não consegue Recupera Vai o Alexandre Mais uma vez Bom toque Para o Van Beto Puxou ali Para trás Chegou Abafando ali O Maurício Colocando para a lateral Alexandre Toca um pouco Mais atrás Acaba saindo Com bola E tudo Aqui o Ricardo É lateral Para a equipe Do Senhor Dos Pastéis Multichax Está aí o Marcelo Deve estar um pouco Mais calmo Está voltando Olha lá o Marcelo Já entrou Com vontade Já entrou Dando um chutão Para o gol Vamberto Vai para cima O chute Nas mãos Do Thiago Desce agora A equipe Da tesselagem Ricardo Só ele E a defesa O toque Para trás Não tem ninguém Recupera lá O Vamberto Tenta a finta E toca no Alexandre Recebe novamente O chute No travessão Zezé Faz a finta Sobra aqui Com o Marcelo Vamberto E quase saiu o gol Zezé O chute Defesaça Do Thiago E o chute Agora do Marcelo Para cima Realmente Foi para cima Agora A equipe Do Senhor Dos Pastéis Multichaves Finalzinho Do primeiro tempo O pessoal Quer um golzinho Para mudar A história Do jogo Faltando Menos De dois minutos Para o final Do primeiro tempo Alexandre Quem fizer Um gol Agora Fica Mais tranquilo Para tomar Aquela aguinha No intervalo É a categoria Sênior Disputando aqui As equipes Senhor dos Pastéis Multichaves Contra Tesselagem Sete Lagoas Zero a zero A multichaves Do nosso amigo Aleirio Sempre apoiando Também os times Aqui no Clube Náutico E também A tesselagem Sete Lagoas Do grande amigo Lobão Que é O nosso Vice-diretor De esportes Aqui do Clube Náutico Candidato A presidente Do clube Na chapa Que tem o Liquinha Como vice-presidente De esportes Caso essa chapa Ganhe O Lobão Sai E entra O Liquinha Na área de esportes Aqui no Clube Náutico E do outro lado Se não me engano Parece que É o Neco Tabas Que Irá ocupar E a parte de esportes Tentava descer Aqui é lateral Para a equipe De Laranjado Zezé Tocou com Marcelo Marcelo Com Alexandre Vamberto Alexandre Já dominou Toca pro Tira ali um Marcílio Deu um chutão Aqui Se pega No mesário Aqui Vou te falar Olha lá Boa bola Do chute Quase Quase Agora O Zezé Faz o primeiro No finalzinho Do primeiro tempo Em jogo Disputadíssimo E o Senhor dos Pastéis Querendo seu gol A todo custo Agora no finalzinho Marcelo Vai terminar Vai terminar o primeiro tempo Com 0x0 Isso é quase inédito Aqui nesse campeonato de futsal Olha lá o chute A bola acaba saindo É só escanteio O chute Forte do Rodrigo Não é só reposição Alexandre Vamberto Vai aqui Acaba No toquinho ali Do Marcelo É lateral Vamberto com Alexandre Mais um lateral Mais um lateral Chega aqui o Zezé Começa tudo com o Marcelo Alexandre Para o Marcelo Ele faz o break Ele faz o break No bate Rebate A sobra É da equipe Da tecelagem Sete Lagoas Sem Nenhum êxito O ataque Já recupera lá O Vamberto Bom toque ali Para o Alexandre Vamberto Faz a finta Chega nela ali O Rodrigo E apita o juiz Final do primeiro tempo Termina o primeiro tempo Com 0x0 Nenhuma das equipes Consegue Balançar a rede Nós vamos para o intervalo Já já Voltamos aqui na TV Sete Lagoas Canal 13 da NET Mais um jogão de bola Da categoria Sênior Na Copa Náutico De futsal Já já voltamos Com você aqui no canal 13 TV Sete Lagoas O canal da cidadania 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto